Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página de contato com o Elementor e o WPforms pela plataforma do WordPress. Mas antes, já dê seu like no vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, então já estou aqui. E para esse vídeo eu já deixei configurado o WPforms, caso você ainda não tenha instalado, basta instalar o plugin. E aqui então eu vou na opção do lado da esquerda, no menu lateral, em WPforms. E aqui no WPforms vai ter todos os formulários que você tem criados no seu WordPress. Você vai no formulário que você quer criar a página de contato. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o formulário de contato. E vamos no lado da direita do formulário em questão, vai ter a opção de Shortcode. E você pode copiar o shortcode que está sendo exibido aqui. Então eu vou dar um Ctrl-C para copiar. Após copiado, podemos vir no lado da esquerda, novamente no menu, e vir na opção de Páginas. Aqui em Páginas vai abrir todas as páginas que você tem criado dentro do seu site. E nós podemos vir acima e clicar no botão Adicionar Nova Página. Então será aberto a página de criação. A primeira coisa que ele vai pedir é para adicionar um título. E aqui você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar o nome como Entre em Contato. Mas aqui você pode colocar como Página de Contato. Pode colocar o nome que desejar, eu vou colocar como Entre em Contato. Após selecionado o nome, basta vir acima e Editar com o elemento. Vou clicar e agora será aberto a página de edição do elemento. E é aqui onde eu vou criar a minha página de contato. Nesse caso, a página que eu vou criar vai ser algo bem simples, apenas informativo, com o formulário dentro. Então o que eu irei fazer? É primeiramente aqui onde está no meio da página com o símbolo de mais. Eu vou clicar e vai pedir para a gente escolher uma estrutura. Eu vou escolher a estrutura dividida em duas partes, ao meio. Vou clicar e aqui então vai dividir a minha página em duas. O lado da esquerda eu vou colocar informações e o lado da direita eu vou colocar o formulário. Eu vou começar com o lado da esquerda. Eu vou simplesmente aqui nos widgets, nas opções, adicionar um título. E nesse texto eu vou colocar como título de nossos contatos. E aqui em nossos contatos, você pode ver que ele está com um texto bem grande. E aqui no lado da esquerda eu vou alterar o tamanho para um tamanho grande. Porém aqui ele já fica muito menor do que ele estava antes. Em seguida eu vou adicionar um texto. E aqui nesse texto eu vou informar então os contatos que nós temos. Eu já deixei um textinho pronto, eu vou substituir o texto padrão. E vou colocar aqui como por exemplo, o e-mail, o telefone, o endereço e o horário de atendimento. E aqui eu posso colocar também selecionando as opções negrito. Tudo isso é função padrão do Elementor. E aqui colocando negrito então vai ficar essas informações. Agora no lado da direita eu vou adicionar o formulário de contato. Para isso existe duas opções. A primeira é através do shortcode. E aqui o shortcode foi o que a gente copiou lá da página do WPerforms anteriormente. Então basta você inserir o shortcode aqui e no campo shortcode dar um CTRL V. Ele vai colar o formulário. Porém como a gente está utilizando o WPerforms, você também tem o widget da WPerforms. Então basta clicar e arrastar. E aqui ele vai pedir para você selecionar o formulário. Então você pode selecionar o formulário desejado. Ambos funcionam corretamente. Ficando então ao seu critério o que você desejar utilizar. Fora isso, o que eu irei fazer é adicionar mais um título em cima do meu formulário. E aqui eu vou colocar como envi sua mensagem. E eu vou alterar o tamanho de padrão para grande também para ficar do mesmo tamanho. Com isso então aqui eu tenho opção de contato. Para a pessoa poder entrar indiretamente em contato comigo. Então tem contato, o e-mail e o telefone. Também se ela desejar ela pode enviar uma mensagem pelo formulário. São essas duas configurações principais. O que eu vou fazer de adicionar ou apenas para melhorar? Vou colocar um espaçamento em cima da página. Para colocar o espaçamento eu vou vir acima onde tem os três ícones. Vou adicionar uma nova estrutura. Vou clicar em mais e colocar uma estrutura única. E aqui nessa estrutura eu vou colocar o bloco de espaçamento. Então aqui ele faz a função de espaçar. Então dá um espaço. Ele vem como 50 pixels. Se eu quiser eu posso aumentar. Então eu vou deixar 90 pixels de espaçamento. E agora abaixo depois dos nossos contatos. Eu vou clicar em adicionar uma nova estrutura também. E aqui a gente por exemplo pode colocar o Google Maps. Então eu vou colocar o Google Maps e você consegue colocar o seu endereço. Então aqui eu adicionei o Google Maps. Se eu vir na opção de editar o Google Maps ele pede o local. E a gente pode dar um Ctrl V e colar o local. E ainda conseguimos ajustar o zoom do nosso local. E como ele vai ser exibido no mapa. Por fim eu vou adicionar mais um espaçamento inferior. Porém dessa vez vou colocar apenas como 80 pixels. E com isso então já completo a minha página de contato. É uma página bem simples. Espaçamento superior. Uma estrutura separada em dois com os contatos. E o formulário de contato. Um mapinha informando onde a minha empresa está. E por fim mais um espaçamento. Feito isso agora basta a gente publicar essa página para que ela fique no ar. Então para publicar nós iremos no lado esquerdo inferior. E clicar no botão publicar. Vamos clicar. E prontinho agora já foi publicado. Eu posso clicar no botão dar uma olhada. E ele vai abrir essa página. Então agora a página entre em contato. Está criada. Eu posso adicionar aqui no meu menu tranquilamente. E agora já funciona então o formulário. E eu posso clicar em enviar. A pessoa vai enviar uma mensagem para o meu e-mail. Ela pode entrar em contato diretamente. E também pode ver onde fica a nossa localidade. Com isso então você já conseguiu criar uma página de contato corretamente. Aqui no Elementor. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.